Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Alô, Amelden? Fala, meus putos! Esse aqui é o gravador pra vocês, eu, SMZ, Megans. Então, na sexta-feira do FPS, não é um FPS em si, é um TPS junto com FPS, é uma loucura, véi. É uma doideira. Vamos jogar um Player No Battle Fucking Grounds, bitch. Então, estou com o nosso amigo de sempre, o Kamatsu, o meu querido Zion e o Ferri, que foi um vagabundo que a gente achou no caminho. Pode falar, amigos. E aí? E aí, pessoas? Dentro aí. Quem quiser dar play aí, ó, tranquilo, não tem problema não. Dá o play tranquilo? Dá o play tranquilo aí. E o outro que mais é o Nogatinho. Manda um pão no cu da galera nervosa, amigo dos aniversários. Manda um pão no cu do Marcelo Reis. Pra ele platinar o Dark Souls 3 e parar de jogar fosa a pedido do Thiago Celso. Ele fez a mensagem dia 9 de... Opa. 7 de setembro. É isso mesmo, amigo. 7 de setembro. Eu confundi aqui o bagulho. Deixa eu ver aqui. Manda um salve da galera nervosa. Megan. Então, manda um pão no cu do Mendonça pra ele deixar de enrolação e pegar logo a Carol. Se não, ele vira um veadinho. Manda um pão no cu do Brodinho pra ele parar de pegar na barba do Tuzão. Manda um pão no cu do Tuzão. Manda um pão no cu do Gustavo. A onça. Pois um dia a onça veio e deixou ele de ladinho. Manda um pão no cu do BV. Você vai jogar o Soul Level 1 Dark Souls 3? Não. Dark Souls 3 eu vou acabar logo a jogatina e foda-se. Não quero nem mais ver o jogo na minha frente, velho. O jogo já saturou pra caralho. Manda um pão no cu da galerinha. Da galerinha do 7 de setembro. Do Ailton Velho Careca. O Luiz Nankobanda. Do Keverson Keversola. Do Roberto Comedor de Linguiça. Do Gabriel Cachorro do Malda. Tá aí na best pessoa. Do Maurício... O quê? Mexirica. É, Mexirica porra. E pro Cochinha e Ricardo. O pau no cu do Tuzão Galera. Duro com força. Pelo do Azeite de Dendê. Pau no cu do Tuzão Galera. É tanto o nome dali que eu até me confundi, velho. Doideira da... Azeite de Dendê. Tamo aqui. Tamo aqui com o Moçambique. Moçambique tá zoeiro. E a gente já vai cair no... No rebuliço, hein? Eu quero cair no rebuliço, hein? E o meu FPS tá com. Esse jogo aqui é tão bugado, velho. Que é uma doideira, meu irmão. É uma loucura de vida. Vai ficar liso, viu? Pra você. Liso. É, eu gravando aqui. Gravando o jogo e gravando a... A facecam. Computador, eu tô quase cometendo suicídio. Olha que doideira. 14 FPS ali. 19, 21, 24. Vamos cair na hora. Caralho. Dá pra gente cair na base militar que já tá saindo daqui. É, que nem. É, bora. De 2 a 4 minutos. É, é isso mesmo. O importante é cair na lomba. Já pulei. Dá pra pular em verão. Dá não. Tem que esperar. Pula. Já foi. Tamo dentro. DT. Agora eu vou ver quem pulou com a gente aqui. Ninguém. Só tem a gente mesmo, hein? Ninguém? Fica tranquilo. Eu não tô vendo. Nós e 80% do servidor. Eu não tô vendo ninguém não aqui, não. Eu nunca cair na base militar pra perder, não, velho. Beleza. Daí você errou o local. É pochink. Eu quero pegar pelo menos uma calça pra ele. Pra gente pelo menos ficar fashion, né? Pra morrer com estilo, porque... Esse jogo é uma loucura, velho. A peste dele varia que só a peste. O jogo fica travando de hora pra outra. É uma loucura de vida. Não, meu jogo tá travando aqui. Meu amigo. Ué, a gente caiu sozinho. Eu não caiu sozinho mesmo. Eu também. Eu não sei, meu. Eu caiu sozinho porque tá gravando. Que macumba foi essa, velho? Os caras respeitam mesmo, viu? É, diga aí. Se o jogo não tivesse uma apresentação de PowerPoint, tava bom demais. E eu acho que rolava 60 FPS essa porra, velho. Que é bug pra caralho. Vai tomar no cu. É, amigo. Eu tô com um tênis azul e estiloso aqui, meu amigo. Amigo, eu tô de cueca, velho. Tô de cueca. Eu tô semi-nu aqui, né? Tá tranquilo. O prédio não renderizou, tá parecendo uma batata na minha fé. Tá valendo. O importante é ser feliz, amigo. O resto é resto. Foda que não tem nem luta. Agora, eu quero saber onde é que vai fechar. Se fechar longe, a gente tá fudido. Eu espero que feche aqui na base militar, porque a gente já vai lutar essa merda toda. Vai ver o que é que tá acontecendo. É o famoso jogo de cata lixo aqui, velho. Em vez de cata papelão, ele tem que cata ar. Manda o dinheiro do caralho. Luiz, espalha lixo. É. O amigo, tem um SK. Tem 12. Não quero 12, não. Eu tô sozinho aqui mesmo. Rapaz, meu sonho é o meu jogo ficar com dois dígitos de FPS. O amigo, já achei. Você é advogado, aquele cara é conceituado. É, você tem dinheiro, Luzan. Vai tomar no seu cu. Ué? Da puta. Eu sei o dinheiro que eu tenho. O que você ganha de propina. Porra, tem um AK aqui, velho. Que doideira, velho. Caralho, o Vitor achou AK. Eu não achei pica nenhuma. Eu quero que você se foda, velho. Só achou um facão de MST, velho. O Vitor é negro. Ele tem o poder de lutear maior, pô. Brincadeira, amigo. Aí você desmonetiza o Vitor. É isso, amigo. É brincadeira. Pio de pai, por menos, ficou liso. Alguém vai ganhando de castanho amarelo. Eu não sei nem que piada, eu não sei nem que piada fez o piripá. Ele fez o que, finalmente? Ele chamou o cara com aquela palavra de N lá. N-word. Ah, entendi. Que merda, velho. E o personagem do cara nem era escuro? Se ele visse o teu personagem, ele ia ficar doido. É, ele ia reclamar. Ele ia chamar de Moçambique. O meu fucking Moçambique! Ok, mano. Mano, na moral, eu não achei uma arma, velho. Eu achei duas smokes. Tô pronto pra brilhar. Não, mas a minha cara tá ficando meio poderosa, viu? Como assim ela tá meio poderosa? É porque ela tá com bala virada na peste. Só não tem uma mochila pra guardar outra base. Isso aqui... Pra ela ficar mais ainda, só falta alguém competente manuseando, né? É, tá tranquilo. Farpa! Se estressa com isso, não. Achei uma shotgun. Agora dá pra atirar na cara de guardar. O mais legal é que tem uma car aqui, velho. Eu vou trocar. Ah, Vitor. Deixa esse presente pra mim aí, pô. Infelizmente não, amigo. Infelizmente não vai rolar. Gostando de você, pô. E aí, bovão. Só achei mira aqui, velho. Tem cinco miras na minha mochila já. Ah, o Vitor de cá. Eu quero muito ver isso. Oxe, pergunta aí o Zayn. Ele me tomou outro dia aí, viu? É, ele me tomou outro dia aí, viu? O dia aí que os cabas tavam dirigindo, amigo. Os cabas dirigindo e a bala comendo no centro. Mandou aquele cheesecake dele, Luz cara? Eu quero saber onde é que tem uma mochila. Copa, tem uma mochila logo aqui. Nível 2, amigo. O bagulho aqui tá ficando gostoso, hein? Agora o fato é o cara chegar com essas habilidades todinhas e morrer em dois minutos de tiroteio. Pegou a Tommy Graham. É o mais provável, né? É, eu tô achando que vai acontecer isso mesmo, que o Lutz aqui tá ficando do caralho, porra. Só falta uma mira pra gente brincar. Opa, um M4? Que delícia. O foda é esse. Opa, amigo. Meu amigo, tem gente vindo pra cá, velho. Foi mal. Escorregou no gatilho. Ah, foi tu que atirou, Mongoloji? Tem um... Quem quiser aí virar o MST, tem uma força ali, hein? Eu tô bem, tô meio equipado. Só preciso de um capa 2. Eu tô tranquilo, velho. Eu já tô com um colete e só não tenho um capa 7. Porra, a safe tá perto. A safe tá à esquerda da ilha. É, então o importante é que a gente tá bem. A gente tá fluindo. A gente já catou lixo. A gente já brincou. Eu quero ganhar. Eu quero pelo menos ganhar uma partida nesse jogo. E que seja em vídeo, velho. Quando a gente dizer pro pessoal. Meu irmão, a gente ganhou uma partida. Olha, tem bala pra M4. Olha, tem bala pra M4. Bala de M4, tô tendo aí, Victor. Vem pra cá. Vou pegar o sobretudo aqui pra virar de Columbine. E o resto tá tudo certo. Rouba minha piada, não, pô, parceiro. Brincadeira, pô. Vem pra cá, vem pra cá logo, filho. Antes que eu mate você. Eu tô com bala de 12. Beleza, Victor. O bala de 12 é o que mais tem aqui, porra. Bala de 12, caralho. Tu tá apanhando pra achar isso? É limitado mesmo você, hein? Tem até uma camisa confortável aqui, amigo. Porra, tem mais bala aqui da Verninha, velho. Caralho, o lute aqui tá gostoso, hein, filho, tá? Só falta uma mira mesmo, velho. O problema desse lugar é que... Eu acho que vai acontecer uma merda muito grande aqui. Que é inédito só cair um esquadrão aqui. Aqui tem M4-16, hein, filho. Não, mas tem... Tem M4? Ô, amigo, que delícia. Agora, se você vir pra essa parte do prédio, você vai achar a bala virada na peste. E eu tô pronto. Quem quiser ir pra vagabundagem, eu tô dentro. Quem quiser ir pra festa, eu também tô. Eu tô de qualquer jeito. Carrega. Você me carrega. Opa, achei a arma nova. Victor, tu tá de cá? Eu tô. Pega esse perk aqui que eu vou gravar pra tu. É um... Pork? Pork? Bullet Loops. Bullet Loops. Pork? Pra guardar. Achei a arma nova, vou facaçar novinho agora, viu? Vem cá, meu amigo azul. Vem cá, meu amigo azul. Vem cá, meu amigo azul. Quer me dar não, Zé? Eu não juro que eu estava, mas ainda não. Você vai me dar o que em troca? Eu te dou um M4 com o Tethmich. Pronto, na hora. Tá efeito. Você quer um contrato verbal, tácito ou escrito? Porra, meu amigo. Eu quero um contrato verbal. Eu quero um contrato verbal. Não, na verdade o tácito não seria já escrito, né? Vem cá, velho. Não, qual a diferença então? Opa, amigo, desculpa aí, escorregou. É, escorregou. Deixa eu escorregar também, um tiro que eu vou dar na sua cabeça, filho da puta. Filho da puta, que susto. Bora, bora, bora. Eu quero ir pra bagaceira, velho. Eu quero ir pra loucura. Aqui tem um bug e um... E uma moto. Não, o bug a gente já sabe que tem, pô. O jogo é um bug em si, né? Obrigado. Não, mas dá pra gente ir andando, pô. Dá pra gente ir brincar ali, ó. É, ou você quer pegar o bug, você que sabe. Pode passar na ponte andando. Eu queria uma mira, ó. Eu queria uma mira. Eu também. A única coisa que não tinha aqui na base militaire era uma mira, velho. Mas felicidade tinha, viu? Pera aí, essa mini 14, ela é uma... Calma, Matos, porque você já tá aí? Calma aí. Só ferriado, filho. Rapaz, eu tô com vontade de dar um TK e ferri. Que chega o meu dedo, tá coçando. Não, vem dar um TK, pô. Relaxa. Agora, me ressar, pode correr, viu? Ó, e tá atinando aí em vocês aí. Não foi eu não, viu? É o Okamatsu com viadagem quando vê isso. Pera aí. Agora eu quero saber, cadê esse bug, essa moto que você tinha falado aí? Tá aqui na frente, Gui. Okamatsu, tu viu que alguém te atirou, né? Vi, eu não falo nada. Pronto. Tem que tomar um buscopão aqui agora. Eu não sei quem foi que fez isso, não. O pulo mudou um pouquinho, viu? É pra outra coisa não, mas eu tô estilosa. Fofo. Fofo. Ó, Matos, tu quer Appenkiller? Tenho aqui. Já usei, já. Olha, eu vou de moto porque aqui é loucura, hein? Quem quer ir comigo na moto? Rapaz, eu não confio muito não. Pera aí, deixa eu matar o Zion, velho. Pera aí. Eu escutei barulho de bomba. Eu escutei barulho de bomba. Foi o Zion, velho. O que foi que eu fiz, Tom? Tu jogou uma flashbang na minha cara, bicho. Eu lá, filho. Pô, amigo. É a pessoa minha, eu sou o Magneto. Porque eu levantei a moto. Pera aí, pô. Feuz com esse sobretudo aí. Vitor, dá carona aí pro Zion, Vitor. Ai! Ai, seu... Bora, viado. Bate-me não, bate-me não, filho da puta. Me pegando aqui na sua cintura. Como é que foi pra ele? Você vai, Vitor? Eu vou lutear, né? Obviamente. E lutear pra quê, rapaz? De novo? Lutear. Só porque tu tá armado, não necessariamente nós estamos não, amiguinho. É verdade, Vitor. Bora, 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 anjo. A gente precisa se equipar. Já tô prendendo. Eu não tenho mira, Vitor. Eu também não tenho, não tô reclamando. E aí, Vitor, você sabe onde é o Lockline? Bicho, tem um carro aí fora, velho. É eu, porra. Não. Não, tem um... O Camatus, por que tu roubou meu carro, bicho? Tu tem carteira disso aí? Eu quero saber uma coisa, velho. Tem a mãe de botar essa moto pra andar na água. O Camatus, tu me deixou aqui atrás do filho. É o bicho da puta. Vamos tentar, pô. Ah, Camatus, eu vou te matar, bicho. Vamos ralar doideira aqui nessa casa. Aqui ia vir essa emoçãozinha, né? Você não quer ir naquelas casinhas ali, não, cara? Calma, calma. Eu quero ver se tem gente aqui. Eu quero botar pra arrombar. Eu quero estrear essa arma aqui. Rapaz, o bicho tá padrão demais, homi. Deixa eu pilotar aí, Camatus. Deixa eu pilotar aí, Camatus. Obrigado. Deixa só o tiro chamar. Tem gente à nossa direita. É o outro lado da montanha. Não, mas o outro lado da montanha eu tô plando. Vamos embora. Vem pra casa aí. Vamos embora, vamos embora. Tem o Camatus sendo pra aí. Só o Magneto. Eu quero ir pra Gatka, velho. Vamos pra Gatka. Vamos brincar lá. Fazer loucura. Bora, bora. Tem o impressionante de um tataruguinho aqui, velho. Bora, agora é Mad Max. Bora. Açulera, açulera. Meu amigo. Mas porque a moto tá meio difícil de controlar, era... Sim, você não sabe pilotar o nome dele. Já que eu coloco rodinha de triciclo. Os caras estão... Não, era pra se matar, hein, Vitor. Não, eu tô tranquilo aqui. Por que eu não posso pegar a minha arma? Eu queria dar um TK em Ferri. Peraí, viado. Oxi. É melhor pegar o carro. Vamos todo mundo junto aqui. Não, não, não. Vamos nesse carro, eu vou nesse aqui. Mas por que você quer ir sozinho? Por que você aqui? Não, porque dois carros é melhor. Porque se um acaba a gasolina, tem outro. É, que massa, velho. Mas o outro não carrega todo mundo, né? Mas é melhor do que nada, né? Que doideira da pôr esse Ferri. Não tem atirado ninguém, não? Filho da puta. Vamos pro dentro do mato, que esse carro aqui é pra rali. Rapaz, você como motorista tá um ótimo youtuber, viu? Vai tomar no cu. Caralho. Porra, Fê, vai tomar no cu também, meu irmão. Nós não precisamos de inimigos. O mais legal é que ninguém apareceu agora, velho. Ninguém. E o fato é que quando aparecer a gente vai morrer. Eu tô pressentindo isso já. Especialmente se a gente for descendo uma ladeirinha assim, devagarzinho, né? Quer lutear aqui na sua casa? Vai lá, Fê. E tu que é o desenrolado? Beleza. Você que é o cu maluco? Não. Para aí, amiguinho. Pronto. Olha só, chegou um vagabundo aqui dentro. Quando for o Uber. Não tem nada aqui, não. Oito contado no cartão, já. Até agora tá tranquilo aqui, hein? Tem um AK aqui sem bala. Por que tu arrombou a porta do negócio, velho? É porque ele é viado, pô. Ele tem algum problema. Ele... Abrir porta é muito século XX, cara. Tô ligado. Achei outra Mini 14. Alguém quer? Vai se fuder. Victor, tu já jogou com a nova arma? Já é uma merda. Teu cu. Vai ter uma mira 8x aqui. Quem quer? Eu quero. Eu quero. Eu tô de Mini 14. Eu tô de cá, filho. Ah, eu vou tentar de cá. Eu vou poder de cá. Cadê? Cadê, Kamatsu? Tô chegando aí. Drobo com a minha. Eita. Chegamos nessa intimidade aí. Eu vou ser o vigilante da minha. Meia-noite aqui, hein? Você é o sniper brasileiro, amigo. Você é a meia-noite. Tem uma ronda bizarinha, né? Um saco de lixo. É quase igual. A única diferença é que o saco não tem pneu. Muito boa, velho. Ai, que mira 4x deliciosa. Pronto. Já lutemos aqui. Já estamos felizes. Como é que tá o mapa? É, o mapa vai fechar. Vai fechar pra pochinha, que eu acho, não é? Rapaz, dá até desvijo. Victor, tu quer um checkpad, Victor, pra sniper? Checkpad. Dá o quê? Checkpad. Ele diminui o recall da sniper. Eu uso isso aqui. É a bundinha da sniper aqui, ó. Ó a bundinha. Eu tinha essa porra aqui, mas você mandou botar o negócio? Não. Ah, isso aí é melhor que o Bullet Loops. É melhor. Bora, 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 bora. Simbora, simbora. O que você não quer dirigir, Camacho? O que é que você tem contra a direção? É, muita responsabilidade. Ele não tem que estar dentro também, não. Bora, bora, Zay. Bora, bora, Zay. Deixa o fim, deixa o fim, deixa o fim. Calma, amiga. Não, eu tenho o meu carro, pô. Relaxa, eu preciso de você. Desculpa aí, amigo. Eu tenho o meu carro. Bichona. Simbora, vamos para onde? Baque aí. A gente vai para... Poxique, poxique amarelo. Já tem 50 capa vivos só. Não viu ninguém até agora. Que doideira do caralho, velho. A gente está aqui. E o pior é que hoje eu joguei, a primeira coisa que eu fiz foi pousar no lugar onde tinha três caras do mesmo time, velho. Já fudeu aí, eu sei nada. Eu estou achando que eu estou de vela aqui, viu? Vocês dois aí de mão dada no banco de trás. Vai tomar no cu. Brincadeira, amigo. Já estou na frente, já. E eu por trás. Passa aqui, a marcha, passa. Poxente. Poxente. Poxente, a minha pomba. Eu juro que não vi essa pedra. Cara, olha o HP que vocês estão com essa pedra. Não, é um viado esse cara. Eu acho que agora... Olha, deixa de hostilidade. Dá para a gente ir andando já, hein? Tem um carro ali, tem um carro ali. Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, bonde. Não, não tratou, pô. Apareceu um carro, pô. Vou aproveitar e me curar um pouquinho aqui, porque é um imbecil. Fudeu o jogo. Rapaz, você me respeita. Tudo fechado aqui. Vamos lutear aqui e campairar aqui que nem as puxas. Não, acho que o jogo não vai fechar para cá, não, pô. O jogo vai fechar para... Vamos lá em Pochink. Eu quero pelo menos dar um time em alguém, pô. Para usar a minha bala, pô. Uma hora você vai usar. Pega esse carro aí. Vem nesse carro aí, vocês. Vem nesse carro aí. Vem nesse carro aí. Eu roubei o carro de ferro. Bora. Bora, bora, bora. O que me deixaram, velho? Bora, 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 bora. Um carro aqui, ó. O Taio. Calma, viado. Mete bala não, pô. Vai chamar os caras ali. Vamos ver se tem alguém rezando. Vamos ver se esse carro é bom de pular. Meu amigo, olha o Zé voando. Eita, já está em Pochink, já. Cadê o Vitor? O Vitor está ali. Eu estou aqui brincando de andar, né? Porque me deixaram. Me deixaram. Para o carro aí, com a matéria. Eu sou o Snap americano, filho. Eu tenho que ver a galera, ó. A gente vai ganhar essa partida sem ao menos ter visto alguém, pô. Que doideira do caralho. Eu estou de capa 1, velho. Caralho. Diga capacete, diga. Capacete. Não. Capa. Para aí. Posso virar um olhar mais alto aqui. Aqui na igreja está zoeiro. Alguém tem mira com a tia sobrando aí? Cadê os caras do servidor? É só a gente chegar para gravar que não aparece ninguém. Como é que porra é essa, velho? A gente deu azar, velho. Demais. Os caras estão com medo, pô. Ainda bem. Olha o tiro ali. Aonde? Tiro lá. Não me disse não é medo, não. Zé, é respeito. Ah, entendi. É, você está jogando com a gente, né, filho? É, exato. Eu quero saber onde é que tem gente aqui, pô. Até agora não apareceu. Opa, tem um cara ali perto da... Valeu, Kamatsu. Na ponte, na ponte. Coordenadas, amigo. Ele está em SE 120. SE 120, peraí. Eita, já levei bala aqui, hein? Ele está ali, ó. É aqui, em parte da cidade. Entre 150. SE 150. Ele mesmo que atirou em mim. Essa casa triangular branca aí. Atrás dela. Tem forma geométrica. Como é que tipo de trangão equilátero? Pior que eu não estou vendo. Eu faltei essa aula e eu faltei. Pior que eu não estou vendo, Kamatsu. Ele está no murinho, ele está no murinho, pô. Daqui não dá para ver ele, não. Filho da puta, me derrubou. Levou um tiro no meio do peito. Ajuda aqui, véi. Fa uma ação. É, isso aí. Eu sabia que ia morrer. É um caralho, né? Sem culpa jogar. Aparece o primeiro cara e morro. Vai tomar no cu. Cadê o cara, pô? O cara está ali na mureta. Viado, filho de uma puta. Isso, deite. Isso, deite. Você não morreu para ele, não. Você morreu para outro. Ele estava em uma casa ali. Foi? Ah, eu vi que eu matei o cara agora. Eu levei tiro de outro. Tem outro cara. Agora eu não digo que ele está. Eu dei tiro nele. Ele está deitado na casa em 150. O mais frustrante, véi. É que a gente pegou um loot do caralho. E o cara morreu agora, não é foda? Morreu sem fazer nada. Esse é o foda, véi. Ele deu os tiros. O cara está ali atrás do muro, Camatso. Está com medo, véi? Na minha reta aqui, véi. Bora. Bora, Camatso. Bota a cara, viado. Você morreu? Oxi. Olha ali. Olha ali. Olha aí. Meu amigo, esse arma é o demônio. Já foi? Nossa, essa arma é o capita, véi. Tem um na casa em 150. Essa casa que fica mais na sua direita, Camatso. Você está indo de frente para ela. Essa casa que está em frente a essa vala aí. Tem um lá em cima. Qual que é a casa, porra? A casa de três andais? Essa que você está em frente a ela, que tem uma vala. Sim, essa casa tem um telhado azul. Tem um cara aí. Eu atirei muitas vezes nele. Hum. Eu queria ter usado meu kit. Eu dei um tiro aqui, véi, de cá. Do outro cara que me deu um tiro de cá, eu morri. E não foi nem na cabeça. Eu vou lutear o Vitor aqui. Não, não. Deixa eu pegar a cara do Vitor. Ele tem que servir, né? Deixa eu pegar a cara dele. Pô, o jogo está gravando pra caralho. Está em 20 FPS aqui, pô. O bagulho. Tem que ver o que é, Vitor. Deixa eu pegar a cara dele. Porque está gravando também, filho. Vê se o jogo colocou no ultra, tá ligado? Tem que ver. Vitor, você estava em cima do prédio quando tu morreu? Não, ele estava ali embaixo. Ali? O cara ainda está lá. Alto aqui, tá bom. Cuidado, Camatso. Cuidado, nada. O stream morreu, agora estou... É, eu estou na sua câmera. A responsabilidade agora é sua. É você e o carro do pão aí. Bote no Zion aí, por favor. Não, eu vou botar em ti. Nada disso. Eu já botei, na verdade. Estou evoluindo o seu popote. Pô, vamos lá na casa onde ele estava. Eu quero matar. Vá lá, vá lá onde eu morri, Camatso. Eu estou indo para ela. Eu estou indo para ela. Estou indo para a casa onde o cara estava. Tem ninguém mais não. Os caras já foram embora. Você não sabe. Já fechou, fechou para... Eu acho que vai fechar em campo aberto essa porra, hein. Vai fechar em campo aberto, vai. Meu amigo, o que é isso, Bagdai? Chegar e... Boa noite, filho. Opa, nossa esquerda. Cara, em cima da cobertura da casa ali, nossa esquerda. Bem na frente. Ih! Foi tudo, Camatso? Foi. Olha aí. Boa, Camatso. Da onde o Camatso estão? Onde as muretinhas. Ah, é aqui. Aqui embaixo. Estava embaixo do... Matou? Matei. Porra, eu não estou participando da brincadeira. Eu dei longe e o cara me matou. Não é um caralho. O cara escolhe logo quem eu vou matar. O imbecil. Eu caí. O cara está com o set energético. Eu estou triste, velho. Peguei o set. Eu estou me sentindo o Zion, porra. Você tem que me agredir assim de graça. Se você está frustrado, você tem que me agredir assim de graça. Está ajudando. Está até o que está aí. O quê? Opa. Aonde? Direção. Foi o Chakan. Oh, Camatso. Foi o viado do Camatso. Vai lá para o ponto lá. Agora tem que assistir essa porra. Vem que aqui, Inception da porra. A galera assistindo o vídeo. Um dia eu estou assistindo o vídeo. Olha que doideira do caralho. É só no canal do Azul que você... É, acontece esse tipo de merda, né? O cara jogando... Para a qual direção é o gás? Para quem? Para quem? Não sei o Camatso. Olha, e tiro na nossa esquerda, viu? Porra, velho. Só deixa eu vir. Só o Ronaldinho aqui, velho. Deixa eu vir. Mas também eu fui muito juvenil atirando no cara, velho. Quando você está assim, Vitor, para pegar a cover em cima de alguma coisa, você fica rilusente. Você me chama agora de 0,6, velho. Por quê? Por que você é um guiado? É padrão militar. 0,6. 0,6? Drop excelência do para mim, 0,6? Diga, 24. Drop excelência do para mim? Não. Bora, morre logo aí vocês, porra. Caralho, eu estou triste. Estamos lindos, cara. Eu estou com essa roupa vermelha tão fast, eu vou ter que morrer. Eu de preto aqui. Eu até vou ver aqui como é que está o Zay. É, o Zay está parecendo um pós-apocalipse. Nil, rapaz. Nil do mapa. Não, a gente vai ganhar isso aqui. Se liga aí, Vitor, Matos. Eu estou de 8x, mil amigos. Tem um carepé aqui. Vitor, olha a minha câmera aí. Olha onde tem um carepé aqui. Eu já estou vendo já, pô. Estou vendo lá o... O drop. E o gasta vindo, amigo. Ainda bem que não tem nenhum judeu aqui. Rapaz, eu vou olhar em direção aos tiros ali, né? Porque você sabe, né? É, é bom, né? Eu queria que o Camatos morresse, velho. Porque eu estou olhando na tela dele. Só para a galera saber que ele só sabe de Itavid mesmo. Alguém tem compensador de sniper? Camatos, por que você está correndo no campo aberto, que nem um do it mental? Eu lavei um carinha correndo. Ele quer pegar o drop, porra. Que carinha correndo, Zay? Derrubei um. Aonde? Direção, por favor, pelo amor de um dia. Vou até ver, parece até um homem jogando, né? Matei. Aonde, Zay? Aonde? Já matei, cara. O da esquerda, Zay. O da esquerda ali, o da esquerda ali. O da esquerda caiu. Ali, ó. Ai, não, caiu não. Já foi, tá de quatro ali à toa. Rapaz, eu acabei de gastar cinco balas por sua causa. Isso é vingança, é porque você morreu. É, por aí, né? Já começa assim. Ô, carro vindo, ô, carro vindo. É, um carro vindo. De onde? Na esquerda, na esquerda, na esquerda. Ali, no meio do campo aberto. Coordenadas, amiguinho. Campo, é, S, S. Ó o cara correndo. Deixe. Caiu. Tô vendo, não. Peguei o airdrop na cara dura. Mandei a bala, mas tá muito longe. Ah, tá dentro da casinha, né? Aham. Ih, atrás de mim tem, Diego. Já era, filho. É, porque atrás de, atrás de, atrás de você mesmo, que eu tô olhando a sua câmera, você cai, né? Já era, filho. Ah, tô muito morto. Zion, ele tá aqui na minha frente. Ele tá na obra ali, Zion. Vou até ver se ele vai passar. Vou pro negativo, ver se eu consigo. Fudeu na sua direita, Zion. Tô no negativo aqui, Zion. Tô no negativo. Eu tô vendo. Tem um cara no pé de manga, tu no pé de manga. Ele sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu tô aqui. Ai! Tomou. Nossa, tomou no capa já. Cadê o Kamatsu? Onde o Kamatsu tá, velho? Kamatsu, amigo... Não, Kamatsu tá na Disney. Já era, filho. Fudeu, hein? Isso aí é Disney, Kamatsu. Joga a mãe. O Kamatsu pegou a roupa de sniper americano. Guile. O Kamatsu pegou a Guile, velho. E ele tá de Rambo. Isso é um cuzão, esse Kamatsu, velho. Ele deixou todo mundo pra trás. Kamatsu joga sozinho. Vai, Kamatsu. Tira deles, o Tiano. Vai, Kamatsu. Parabéns, Kamatsu. Que amigo, que mira. Que precisão. Kamatsu, eu gostei de sua roupa. É, Kamatsu. Sua roupa é melhor que sua mira, velho. Porra, tá vendo quem é ali, velho? O Kamatsu tem o olho de águia, velho. O olho de lince, velho. Sabe o que é que Kamatsu tá aparecendo? Do abominável e uma das neves do Chapolin. Que era o seu Madruga. É o cara ali no meio de... Porra, Kamatsu ainda atirou no cara ainda, velho. Que doideira. E ele tá aí em campo aberto. Tipo, os caras com essa roupa, o cara, ninguém vê ninguém, não? Vê, porra. Normal. Porra, ele tá em campo aberto aí, tranquilo. Metendo os peitos e foda-se. Ele tá untado, porra. Ninguém consegue vê ele, não. É, essa roupa aí é o que? Da precisão, é, amigo? Mais três de inteligência. Quatro de cultividade. Entendi. Israel. Roupa Israel. Deixa eu jogar agora, velho. Então, Kamatsu, se mata aí, porra. Você mata não, Kamatsu. Tá tentando, mas eu não sei... Bota Rambo lá não, Kamatsu. Rambo. O cara foi lá. A gente vai em PVP agora, sim, Kamatsu. Oxi, o cara tá cagando, velho. Só dele, só dele, Kamatsu. Vacilou, velho. Nem pra tu finalizar o cara, bicho. É um otário, velho. O cara... O cara tava... Eu ouvi o cara do lado, eu ouvi o tempo. O cara do lado do Kamatsu. Bora, bora, dá o... Dá o ok aí. O jogo travou. Eu ia falar que tava nas costas, mas eu ia ficar ruim. Impressão minha, o jogo travou. Travou não, amigo. Travas otário. Vou dar play. Ganhei uma caixa. Vou abrir. Vamos lá, vamos lá. Opa, ganhei um casaco. Um casaco caro, é isso mesmo? Delícia. Olha que estiloso, Victor. Foda-se. Você vai morrer em estilo agora. É, não sei o que é ruim, né? Doideiro do garai. Vou morrer em estilo. Victor, agora quando a gente pegar PVP, a gente manda você se esconder. É, sim. Vamos esperar você aí primeiro. Vamos cair de novo na base militar, se der. Então, empuxem aqui, velho. Eu quero já cair no doideiro. Eu quero, pelo menos, matar um cara aqui, porra. Então, eu já... Victor, nem cair no Smoky. O Smoky é pior ainda, velho. Sim, pegou o casaco do Naruto. Vitor, vem aqui, Vitor. Vitor, você com um pé de cabra desse, correndo, tá a cara de um roubo que acabou de acontecer. Eu não entendi, buguei, mas deixa pra lá. Eu não quero entender também, não. Os caras estão parecendo uns malucos aqui, velho. Cracudo do caralho. Todo mundo sem camisa, pegando o negócio no chão, vai ser fulgante. O Vitor, o Vitor tá com um monte de flecha atravessado no peito. O Camato, você é o cupido que fica atirando de flecha. O Camato, você tá apaixonado por mim, eu acho. Apaixonado pelo moço. Pronto. Ó, dá pra ir mais militar de novo? Não, dá, não, dá, não. Dá, porra. Não dá? Não, tá na esquerda. Dá, viado. Olha aqui. Tá na direita. Não, mas não é, não sei. Rapaz, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, ó. Eita, aqui é jogo, hein? Pula. Foi. Foi o base militar. Segura o W aí. Já tô lá, já, filha. A galera tá chegando também, hein? Segura na mão de Deus. Cara, essas moscas da igreja são tudo chatas pra caralho, tudo um saco, velho. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, é quando passa aquele... O cara achava impressionante como minha boneca tá de boné e não cai. Não, tá de boné também. Não cai ninguém aqui de novo, não, ou é isso? Caiu, tô vendo. Dois caras só. Rapaz, dois caras. Dois caras dá pra... Eu acho que a galera caiu tudo em pochim aqui, velho. Rapaz, só tô vendo dois caras, viu? Literalmente. Três agora. É, daqui a pouco aparece mais. Fudeu. Vou morrer logo. Me enganchei na árvore. Tem só três caras. Tem só três caras. Vitor, aperta F quando enganchei alguma coisa. Não, mas tá tranquilo. Ih, eu tô vendo arma ali em cima, hein? Eu acho que era melhor a gente ter que ir de pochim aqui, hein? Filho da puta. Eu acho que era melhor pochim aqui, hein? Calma, tu sou arrombado, velho. Ah, tem outro aqui. Olha ele correndo aqui, todo sensual. Calma, tu sai do teu time, Fih. Se ele pegar arma, serve pra você também. Que cara mais individualista. Só individualista, parceiro. Sobrevivência do mais forte. É mesmo, hein? Que doideira. Por isso que tu sempre morre, né? Exato. É porque ele não se alimentou, menino desnutrido do caralho. Já viu o Fih? Já é uma foto dele, hein? Parecendo uma tripa. Eu imagino. Filho dos tiques. Olha, chegou... Teve um cara que caiu ali agora, velho. Tem um cara que já pegou carro. Peraí que ele tá uma loucura, amigo. Eu já tô armado. Se quiser, eu já vou pra aí pra chutar bundas. Fica tranquilo que eu tô... Tô nu ainda, velho. Tem uma moto aqui na nossa esquerda. Olha, mas que tem uma pistola aqui, velho. E uma camisa. Confortável? Ó, uma M16 no chão, hein? Opa, amigo. Gostei disso aí, hein? Cara, todo mundo de M16 confortável aqui no time, é isso aí? Rapaz... Eu vou nem pegar nada. Porque não tem bolsa, né? Tem uma bolsa aqui. Mochila nível 1. Ligadura. Ô, calma. Tu é... Ô, filho da puta! Não, peraí. Vem cá. Onde é que tem M16 aqui, caralho? No chão, lá onde você tava, caralho. Eu joguei uma lá. Corre, que eu mate. Não, ei! Sai daí, ladrão! Não, eu vou... Tem isso aqui. Isso é roubado. Agora não tem bala. O mais legal é isso aqui, né? Eu também tô sem. Eu tenho só 30. Antes eu tinha isso. Bora, bora, bora. Não tem porra nenhum mais, não. Vamos embora. Vamos pra base. Vamos matar os caras na base e lutear os caras lá. Vamos matar sem bala. Como é que faz, amigo? O... Joga a arma nele, pô. Matar, o cara é de prazer. Agora eu achei... Aí é com você. Eu achei a arma da paixão, pô. A arma da sinceridade e do amor. Não, tinha bala ali só. Ah, tá. Como é que tá o gás? Eita, tá dando de lado direito agora. Fudeu. Tomamos no cu e o cara que tem aqui pegou o carro. O importante é chegar aqui e matar os caras e morrer mesmo. Cadê a moto? Ninguém pegou a moto, não? Ih, tem moto aqui, que eu saiba. Tem moto ali atrás. Mas... Eu estou indo pra aí, amiguinhos. Eu vou pegar a moto, né? Porque... Tá achando que era melhor a gente ir pra Pochink? Não, pô. Aqui tá bom. Tá sussa. É, tá sussa. Mas o ponto lá, o Nekvigô. H do caralho. Não, pô. Tá perto, pô. Tá suado. Não dá nem 3 Lego, não. Tá bom. O cara entende de advocacia. É até... Métrica. O cara desse, bicho? O cara é o famoso culoco. Aí dentro. Olha onde o Zion tá, bicho. Isso é um cara incompetente. Vem cá, velho. Vem cá, não. Que eu dou TK. Eu tô indo buscar, bicho. Pera aí, porra. Eu tô querendo achar os caras, meu irmão. Quero pelo menos dar um tiro. Que até agora, o único tiro que eu dei, eu errei e morri. Mas é. O pai tá foda, pô. Eu tô frustrado. Esse vídeo ficou uma merda. Oi, meu chapa. Oi, meu zero. O Camasco colocou essa porra no meu vídeo do momento de felicidade. Eu ri pra caralho. Vai tomar no cu. É um ninja atravessando a parede. É o que passa aqui? Passa, é confortável. De menor, não sabe dirigir mesmo, não. Vai, meu filho. Você tá esperando uma bala na testa. Cadê os caras, velho? Não sei. Caiu 3 aqui, mas não tô vendo ninguém. Cheguei na base militar pra chupar picolé e matar a gente. Meu picolé já fez o seu. Você ia dizer outra coisa, Camasco. Dá pra fazer um áudio aí? Na hora. Eita, isso aí quer chupar mesmo. Já marca o tempo aí. Tá em 32 minutos, hein. Sim, que besteira é essa? Não, besteira é o que? Você, por acaso, agora é relógio? Eu tô lhe ajudando, pô. Pô, base militar tem futuro. Não tem problema, bicho. Eu vi tu jogando a granada no chão. Ele tem. Você não precisa nem perguntar. Você quando vê um cabo fazendo isso aqui, você já sabe que ele tem problema. E nem é de agora, não. Esses caras tão muito silenciosos que caíram aqui também, viu? Na hora que vem vai ser só um na testa. Quem foi que pegou o veículo aqui? O veículo? O que que fala veículo? Uma pessoa educada. É, o jeito é a gente correr, velho. Tem ninguém aqui mesmo? Eu vi os caras que caíram aqui pegando o carro e indo embora, pô. Ah, que é um carro, pô. Vocês tão cegos, é? Então pronto, pô. Então vamos embora. Vai, vai, vai. Bora, 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 Camasso. Bora, bora. Pode ir, pode ir que eu tenho um carro aqui. Vai, vai na frente. Puta porra. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não. Eu tenho a minha moto, né? Atire, feri. Atire, atire. Eu fui fudilado, velho. Rapaz, pô. É. Para aí, para aí, para aí, caralho. Para aí. Cadê os caras? Filho da puta, ele me deixou, porra. No meio de um campo aberto. Bora, viado. Cadê os caras, porra? O Camasso tá ali, porra. Eu tô... Ai! Cadê os caras? Ele tá em W255, porra. W255. Bora, logo, velho. Eu tô levando bala também. Fudeu. Fudeu, Camasso. A casa caiu. Eu fui fudilado. O cara nem me viu ainda, velho. O cara nem me viu, porra. E o cara nem me viu ainda não, ó. O cara nem me viu ainda não. Bora, Camasso. Dá para me reviver ainda. Camasso, o cara tá aí. O cara tá aí, Camasso. Tava recarregando, velho. O que foi que eu disse? Os caras estavam muito calados. E você andando igual uns cavalos. Meu amigo. Então, meus putos. Vou deixando o vídeo por aqui. Aquele velho bem, aquele velho abraço. Se despeça aí, imbecis. Falou, bosta. Foda-se. Fui! Porra, tanta coisa no inventário e 30 segundos de guerra, mas que merda. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Bom, é só começar a gravar que a galera foge do mapa. Foram-se.